Amor, te peita no ar e hoje a gente vai falar da nossa lua de mel. Poxa, que tipo de profissional é você? Vou te demitir. Não corta. Não, não corta não. Vai ficar todo mundo vendo a vergonha que você está passando. Ah, nossa lua de mel, amor. Você lembra dela? Não. É porque a gente quase não teve lua de mel, acreditam? A gente casou, foi um casamento lindo que a gente já dividiu com vocês aqui no canal. Inclusive o link desse vídeo está na descrição aqui deste vídeo. E a gente não teve muito bem uma lua de mel. A gente saiu alguns dias para namorar um pouco mais, para ficarmos só entre nós dois, num lugar que a gente gostava muito de frequentar, que é Angra, né? É, porque eu estava cheio de trabalho, aí não ia dar para viajar porque a gente já podia ficar dois dias fora, ia ter que voltar. Então a gente meio que deu uma picotada. Foi uma lua de mel picotada. E sem contar que a gente vivia lua de mel a cada lugar que a gente viajava. A gente viajou muito por conta do trabalho, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil também. Mas essa lua de mel que marca um pouco assim o nosso pós-casamento foi em Angra, né? No Porto Belo, que é um lugar que a gente vai muitas vezes até hoje. Mas tu está me devendo uma lua de mel. Estou te devendo. É só você me convidar que eu estou indo. Eu acho que a gente tem que renovar essa lua de mel. Acho que a gente merece uma nova data para a gente poder comemorar a nossa lua de mel. Agora a gente tem que ver aonde. O pessoal vai deixar ali sugestões. Boa. Você lembra de alguma coisa assim da lua de mel? Lembra que a gente transava muito? Dentro da piscina? Não, e tudo quanto é lugar. Lembra disso? Tudo quanto é lugar. Lembra disso? É. Isso é feio. Não pode fazer isso nas piscinas, nos lugares. Não pode. É feio. É por causa do cloro entra nas partes íntimas. É feio. Isso não se faz. Sim. Você tem alguma lembrança assim? A maior lembrança desses dias de núpcias? Transar piscina e camarão. Caraca, a gente comia muito camarão. A gente comia muito camarão. Algumas viagens para o Japão foram após o casamento. E a gente tem um episódio bem engraçado no Japão. É, foi depois do casamento. Porque a gente já tinha várias viagens dela de trabalho. Então a gente meio que juntou o trabalho e virou uma... Fora dos horários de trabalho, uma lua de mel. E foi o Japão. Foi o Japão. Tava um frio de gramento. Eu nunca tinha visto neve na minha vida. Nunca tinha visto. Você já tinha visto naquela época? Acho que a gente viu primeiro em Nova York, não foi? Foi Nova York primeiro? Não, mas o frio foi no Japão. Porque aquele foi de melissa. Gente, eu tava de melissa. A melissa da geração era furadinha assim do lado. Então a água gelada entrava... Preparada pro inverno. Juro, a neve tinha a esta altura. E eu pisava de melissa. Meus dedos assim. Do pé tava assim, ó. Mas aí tava um frio de esgramento. No Japão, eu não tava preparada. Eu nunca tinha passado tanto frio na minha vida. E eu meio que botei uma roupa dentro de outra. Então foram assim... Se eu levei três calças, uma calça ficou em cima da outra. Se eu levei quatro blusas, uma blusa ficou em cima. Pra aguentar o frio. Normalmente quem não tá habituado a frio é isso. Quem tá habituado bota aquela roupa... Interna. Interna. Hoje eu tô chique pro inverno. A pessoa vai todo ano pra Portugal no inverno. Quem não tá habituado bota cinco roupas. Uma em cima da outra. E fica mais forte. Que é uma vantagem. E mesmo assim passa frio. Exatamente. Mas antigamente botava tudo. Aí botamos todas as roupas. Chegamos. Mas a gente ainda chegava assim. Lembra. Eu venho, amor. Deixa eu sentar no seu colo pra te aquecer. Um abrazinho. E ele, poxa, a moto tá ficando tão quentinho. Não é? Caraca, tu tá mijando sua cara de pau. Fique xixi nele. E a gente molhou de xixi todas as roupas que a gente tinha. E eu ria disso, gente. Hoje eu fazia um negócio de tu tá maluca. Aí a gente lavou. O negócio legal no Japão é a privada. É. Que a gente não... Esse negócio de pegar papel e passar no rabo é coisa de... Antiguada. Antiguada, lá não. Tu pega, tu carrega lá nos botõezinhos. Sai uma torneirinha. Aí tu põe mais pra frente, mais pra trás. Água mais quente, mais fria. Jatinho forte. Já tinha mais... Tem amigo que aguenta um jatinho mais forte. Outro menos forte. E dá aquela limpada. Não passa o papel. É verdade, cara. Não passa. Não, aquelas privadas são maravilhosas. A porta privada, quando tu senta, já tá quentinha. Aí tu dá só um coiso, limpou, pronto. Dá aquela sacudida. Isso ele tá falando de banheiro de papel. Eu cheguei no Brasil, eu tinha nojo de passar o papel. Porque eu já tava um cara mais... Já quebrou o amor, meu jatinho. Já tava num outro patamar, já. É, mas agora banheiro público, parque, por exemplo, que a gente foi na Disney de Tóquio e tudo mais... É buraco no chão. É buraco no chão. Passa no centro, lugar na mão. Tem lugar pra você botar seu pé e... Uf, te mandar... Como é o mar. É. Não, mas mais higiênico. Hã? Mais higiênico. É um pouco mais higiênico, realmente. Do que sentar todo mundo ali, as nádegas misturadas, fica... Fica complicado. Aí tu tá em pé, soltou, tem que ter mira. Tem que ter mira e foi. Eu acho que agora vale subir uma hashtag aí de lugares, ideias, pra gente passar a nova lua de mel. Pra poder dividir com vocês aqui no SPEN, acho que vocês merecem viver com a gente. Mostrar tudo, né? Esse tipo de experiência. Não acha? Inclusive, se vocês quiserem contribuir e pagar a lua de mel... A gente vai deixar aqui um link da vaquinha. Vocês podem botar um real, dois reais, não importa. Toda ajuda é válida. Curtiram o vídeo? Dá like aí, se inscreve no canal. E até o próximo, né, meu amor? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.